Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Marilene Eremita Cordeiro. Ontem eu fiz a aula dessa coisa aqui em live, mas deu um bug aqui no sistema, não sei o que aconteceu, que a live não ficou salva, tá, gente? Ela apagou. Aí eu vou refazer esse vídeo ensinando a fazer essa flor, tá bom? Vou fazer em forma de vídeo, então vou estar travando bastante, dando pausa, várias pausas durante a gravação pra poder fazer. Não é muito do meu costume de fazer vídeo assim, mas eu vou fazer hoje, tá? Então, bora lá. Olha, eu trabalho, gente, com esse material aqui, ó, pra fazer molde, tá? Isso aqui é uma cola, tá? É aquela cola de fechar caixa de papelão. Então, se você quer fazer um molde de uma pétala, você vai ver o tamanho que você quer a sua pétala, tá? Então, se eu quero uma pétala de um determinado tamanho, eu vou cortar um tecido mais ou menos do tamanho do que eu quero a pétala, certo? Esse tecido, ele tem adesivo, tá, gente? Então, primeiramente, você vai... Se você não conseguir fazer assim, ó, na mão livre, você vai riscar com o lápis. Mas eu vou ensinar você a fazer isso aqui, ó, que é facinho, ó. Então, você pega um quadrado, aqui é um quadrado de 5 por 5, tá? Aí você vem aqui, ó, tira os cantinhos, passa meio reto aqui, tira os cantinhos, aqui em cima você passou meio reto, tá vendo? Passou meio reto. Você vem só, tira um tantinho aqui, ó, acerta. Aqui você só dá mais uma entradinha aqui, ó, pra ficar assim. Aí você vem aqui, ó, você corta primeiro o tecido, o broquinho de tecido, ó, sela com fogo, tá? Sela com fogo as bordinhas pra ele não sair do lugar, tá vendo? Não sair do lugar. Esse tecido, gente, se você tá começando a me seguir agora no meu canal, você vai aprender a se acostumar comigo. Porque eu não sou, assim, aquela artesã, aquela artesã certinha, que vai falar pra você, ai, o nome desse tecido é esse, é aquele, é aquele outro, você vai encontrar o tecido em tal loja, assim, assim, assim. Não, eu não sou esse tipo de artesã. Eu sou artesã bem light, tá? Esses tecidos, não sei nem o nome, porque eu pego esses tecidos nas fábricas lá do Bom Retiro, aqui em São Paulo, e eu não sei o nome dos tecidos que eu pego lá, só alguns que eu sei o nome, tá? Eu sei que isso aqui é uma espécie de um cetim, mas não é um cetim normal, tá? É um cetim um pouco mais grosso, porque ele é meio crespinho, tá vendo, ó? Ó, ele é meio fosco, ó. Essa textura desse cetim, ele é um tecido sintético, ele é muito bacana pra se fazer pétala de flor, tá vendo, ó? Aquela, aquele, aquele adesivo, ele cola no tecido, ó, depois você pode tirar, e quando você molhar, ele vai reativar a cola de novo. É como se fosse aquelas colas de selo, tá? Aí, você corta todas as pétalas, certo? E você também vai cortar as folhas. Pra cortar as folhas, você faz um retângulo comprido, você vem, tira os cantinhos aqui de baixo, tira os outros cantinhos, e aqui em cima, ó, você faz bem fininho, ó. Ó, tá vendo? Aí, você vai pegar um bloquinho de tecido, do mesmo tecido que você tá fazendo a flor, né? Você vai dobrar no tamanho mais ou menos da sua folha, certo? E você vai colar a sua, a sua molde aqui em cima. Esse tecido é aquele, esse papel é aquele papel que já vem com cola. O nome desse papel, também não sei, gente. Aqui, ó, se você quiser colar o seu papel, o seu paninho com, com selando com fogo aqui as bordinhas, pra ele não sair do lugar, você pode selar. Mas como a folha é facinho de cortar, você tem que ter uma tesoura boa, gente, pra cortar pelo menos umas oito camadas de uma vez só, tá? Pra adiantar seu trabalho, que senão fica muito, muito cansativo, tá? Ó, cortei as folhinhas, tá? Tudo prontinha. Vou dar uma pausa pra mim acender a minha lamparina. Tem muita gente que procura pra mim o que que é esse acendedor. Isso é uma lamparina. Esse líquido que tem aqui dentro é etanol, tá? Essa haste bem comprida que você tá vendo aqui é pra evitar que ocorra algum acidente, tá? É muito raro ocorrer. Mas pode ser que dê um vazamentozinho aqui, pra não estendiar. A gente bota essa haste bem longa, pra que a chama fique lá em cima, certo? Beleza? Então, vou dar uma pausinha aqui pra mim ir lá acender a lamparina. E já volto com vocês pra ensinar como que queima as pétalas, ok? Já acendi a minha chama, tá? Se você achar que a sua chama está muito alta, você pode empurrar um pouquinho para dentro as pontinhas do seu cordão. Que esse pavio que eu uso nela, eu vou abaixar um pouquinho assim, pra que o álcool desça um pouquinho mais, pra que ela não se apague, tá? Tá vendo que aqui, ó, não vaza nada, absolutamente seguro, ó. Não vaza nada, nem aqui não vaza nada, ela é lacrada, tá bom? Então, vamos trabalhar nas nossas pétalas. Você vai pegar... Ah, eu vou pegar uma colher, pra mostrar pra vocês que é mais fácil pra queimar sobre a colher, tá bom? Um momentinho. Uma colher normal, tá? De preferência, se a colher for um pouco menor do que a lamparina, você coloca a lamparina aqui, ó, embaixo da colher e vai passando o foguinho, ó. Olha o que que acontece com as pétalas. Elas embarcam assim pra baixo, ó. Tá bom? Você pode também fazer assim e queimar. Mas pra você garantir que todas as suas pétalas vão ficar com uma curvatura mais ou menos igual, mais ou menos uniforme, você queima na colher. Porque a base da colher é a mesma. Então, a curvatura que a sua pétala vai fazer vai obedecer a base da colher aqui, ó. Certo? Aqui a colar, uma dobra um pouquinho mais a orelha, mas se ela dobrar demais, demais a orelha, você vem e conserta antes dela secar, dela esfriar. Porque enquanto ela tá quente, ó, tá vendo? Se você não quiser que essa orelha fique tão dobrada assim, você empurra um pouquinho ela pra fora, ó. Tá vendo? Prestou atenção, garotas? Olha, se for com isqueiro, a mesma coisa, tá? Você vai pôr o seu isqueiro aqui por baixo. Ah, Marilene, mas não fica preto? Não, não fica preto. Por quê? Porque esse material é o material adequado para esse trabalho. Veja bem. Esse tecido é branco. Ó, não fica preto. Tá vendo? Branquinho, porque esse combustível é etanol, tá bom? Se você botar qualquer outro combustível aqui, vai ficar preto. Por exemplo, se você botar óleo de cozinha, se botar querosene, se botar sei lá o que aí, vodka, não sei, vai ficar preto, tá bom? Então, vamos lá. Você passa lá por baixo, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá, até você ver que a sua pétala se formou uma combuquinha, tá? Aqui ó, não precisa chegar até o fim, tá? Aqui ó, não precisa chegar até o fim aqui. Lógico, se você quiser, se você for aquela artesã mais meticulosa, se você quiser que fique mais perfeito o seu trabalho, você pode fazer. Você pode até pegar assim ó. Ó, você pega, antes de selar lá, você sela os dois lados aqui, mas não tem necessidade, tá? Ó. Tá vendo? Curvou. Vou dar uma pausa pra mim queimar todas as pétalas e volto já ensinando a montagem, beleza? Eu já queimei uma boa quantidade das pétalas, tá? Então, vamos iniciar a nossa montagem, tá? Fazer assim ó. Tá bom? Você vai montar dessa forma. É, você que tá começando a assistir meus vídeos agora, eu trabalho com retalhos, tá? Aqui no Bom Retiro, em São Paulo, tem um lugar que só trabalha com confecção. E no final do dia, tem o descarte dos retalhos das fábricas. E a gente vai lá e recolhe os retalhos nas portas das fábricas, escolhe os retalhos que a gente quer. E o que a gente não quer, a gente deixa lá pro lixeiro levar embora, certo? É, o dia da coleta do lixo residencial é um e o dia, no dia não, é a hora, na verdade. A tarde é a coleta industrial e pela manhã é a coleta residencial. Então, esse retalho que eles colocam lá nas calçadas para que o lixeiro leve para o lixão para jogar fora, são esses retalhos aqui. Só que são retalhos, gente, não é coisa suja, tá? Do jeitinho que sai da mesa do corte, eles pegam esses retalhos e colocam dentro dos próprios sacos que vêm os retalhos, quando eles compram aqueles cones, sabe aqueles rolos de tecido? Então, na maioria das vezes é dentro daquele pó, tá vendo? Aqui, você coloca três, seis, sete, oito pétalas. Aqui nessa outra, eu vou colocar um pouquinho a menos só. Três, seis, sete, só uma a menos na parte de cima dessa flor, certo? Agora, eu vou fazer a outra parte dela, que vocês perceberam que quando eu mostrei a faixa de cintura, a faixa de cintura de grávida, quando eu mostrei ela no começo do vídeo, um lado dela, uma parte dela de uma cor, outra parte é da outra, tá? No vídeo que eu vi, na flor que eu vi no original, na internet, ele era no tom rosa e branco. Só como não tem rosa e branco, eu fiz na cor salmão e cor de palha, tá? Ver se dá certo, tá bom? Agora, eu vou queimar as partes salmão para poder continuar a flor. Então, eu vou dar continuidade aqui, vou fazer a parte de cima dessa flor, tá? A mesma coisa que a outra, você vai colocando aqui, ó, as pétalas, que eu já queimei previamente, vou colocar sete pétalas aqui, tá bom? Sete ou oito. Se as suas pétalas ficarem um pouquinho menor do que a outra de baixo, não tem problema, tá? Essa flor, ela é muito versátil, você pode fazer ela sem medo, sem susto, ela é muito fácil de fazer, tá? Você vem aqui por baixo, ó, coloca a última camada por baixo e você vai vir e vai montar as suas flores uma sobre a outra, certo? Ó, são duas camadas de cada cor, duas camadas da cor creme e da cor salmão. Se você quiser fazer com branco e amarelo bebê, você pode fazer, se quiser fazer com branco e azul, pode fazer também, fica bacana, tá bom? Se você quiser pôr só uma camada da outra cor, também pode, é de acordo com a sua possibilidade. Então, como eu tava falando com vocês previamente, por causa desse motivo de eu não comprar os tecidos na loja, é que eu não sei o nome dos tecidos, tá, gente? A gente pega lá na porta da fábrica, o que eu acho bonito eu trago pra casa. E eu, pra mim, eu não importo que seja retalhos, tá? Não importa, porque, na verdade, eu vou ter que cortar eles mesmo, né? Então, as minhas seguidoras, elas perguntavam pra mim se eu não vendia os retalhos. Eu ficava meio assim, mas por fim de tanto elas me pedirem, eu comecei a vender os retalhos pra elas. Foi onde o meu canal começou a deslanchar, porque, assim, como esses retalhos são retalhos muito diferentes, né, das coisas que a gente vê por aí, as pessoas tinham dificuldade de encontrar esses retalhos pra comprar. E eu vou descolar esse daqui, gente, porque essas pétalas aqui de cima, por causa que eu trabalho com retalho, elas tiveram que ficar com as pontas meia desfalcadas, sabe? Aqui tá fechadinho, ó, essa daqui ficou com a ponta meio aberto, com o miolo meio aberto. Ia ficar ruim pra mim tampar tudo isso aqui com o miolo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui, ó. Aí eu vou colocar essa aqui e a outra eu coloco por cima. Nossa, minha cola quente tá parecendo um bichinho cheio de coisa. Vou colar de volta. A cola quente ainda tava meio quente ainda, né? Então, dava pra fazer isso tranquilo. Pronto. Agora eu vou vir com a outra camada aqui, tá? Essa flor, ela é uma flor bem aberta, então você pode estar colocando um miolo bem... Bem gordo nela, um miolão, tá? Um miolão. Bom, e agora eu vou dar uma pausa aqui pra me ensinar vocês a fazer um miolão pra colocar aqui, tá bom? Ou vocês preferem que eu ensine primeiro fazer as folhas e o miolo? Vamos fazer logo umas duas folhas aqui, né? Porque tá escurecendo. Não der tempo de fazer o miolo. Eu não ensino nessa aula o miolo, eu ensino numa outra aula. O lugar aqui onde eu tô fazendo o vídeo não é um lugar muito bem iluminado, tá bom? Então, pode ser que escureça o vídeo um pouquinho, vocês me desculpem. Eu sou uma pessoa muito simples, meus vídeos são muito simples. Eu ensino vocês a fazer as coisas com o material que eu tenho em casa. O meu objetivo mesmo de ter esse canal no YouTube foi mostrar pras pessoas que as pessoas das mais variadas esferas sociais podem estar fazendo um artesanato bonito, sim. Com materiais baratos, sim. Porque todo mundo sabe, gente, não é todos os lugares que tem materiais bons, né? Materiais de primeira linha pra se trabalhar. Aí, às vezes, você mora num lugar bem longínquo da cidade, no sertão, no interior. E você mora, às vezes, até longe, um dia ou dois da... Um dia ou dois não digo, mas um dia ou umas cinco horas de viagem de uma cidade mais próxima pra você estar indo lá comprar material é difícil. Pra você sair da tua casa e ir lá comprar material é difícil. E, às vezes, você não tem dinheiro pra ir lá na cidade comprar um montão de coisa pra fazer. Então, tudo isso dificulta a vida da artesã. Então, eu criei esse canal pra poder ensinar vocês a fazer coisas com coisas simples que vocês têm em casa, tá? Até aquele vestido velho que você tem aí, que você foi no casamento da tua madrinha. No 1900 e bolinha, que você já engordou, tá com a cintura de poço. E acha que vai guardar aquele vestido que tu vai emagrecer. Vai, não, filha. Pode cortar ele e fazer flor. Não tô jogando praga, não. É que eu sei como é que é difícil. Depois que nós engorda, emagrecer é um parto. Ó. Certo? Então, tá. Preparei as folhinhas, né? Agora, eu vou fazer também as folhinhas de organza. Porque nesse arranjo, vocês perceberam que, quando eu mostrei ele no início, ele tem umas folhinhas de organza, certo? Então, eu vou fazer também as folhinhas de organza, que é a ponteira desse nosso arranjo. Que eu tinha gravado a live antes, ensinando a fazer a flor e a ponteira. E depois fiz o vídeo ensinando a montagem. Só que a bendita da live deu um crel. Crel. E não foi. A live travou e não foi de jeito nenhum. Ela simplesmente sumiu, apagou. É um bug, né? Celular eletrônico tem disso, né? Eu não sei se foi o YouTube que boicotou a live, tirou. Eu não sei o que foi. Só sei que a live sumiu. Aperte o cinto que a minha live sumiu. Aí, o povo tá aí. Procurando. Cadê o resto do vídeo? Então, lá vai, minha gente. Tô gravando aqui o início do vídeo. E eu vou colocar o nome lá. Primeira parte do vídeo. Faixa de barriga de gestante. Tá bom? Aqui, ó. Essa folha de organza. Não dá pra gente fazer esse salamalê de ficar fazendo dobrinha não, tá, gente? Que ela é muito fininha. Então, eu só selo aqui, ó. Tá? Só selo as bordinhas dela e dou um vinco bem pequeno aqui, ó. Tá? Bem pequeno. Pra não ficar muito coisado. Então, na hora que eu for montar essa folha aqui, ó. Eu faço assim, gente, ó. Uma folha de organza, uma folha de... De cetim. Uma de organza, uma de cetim. Uma de organza, uma de cetim. Marilene, eu posso fazer com aquele outro cetim comercial? Claro que pode. Sem problema nenhum. Olha. Aí, você vai e coloca outra folha de organza por cima dessa, ó. Meio que tortinha, assim, de um lado. Pra ficar assim. Aí, aqui, ó. Por baixo, você coloca outra folha de tecido, ó. Pra você... Pra ela ir virando uma ponta, ó. Aí, você vem aqui, ó. E torna a colocar mais uma aqui de ladinho, ó. Pra ela ir ficando comprida essa ponta, ó. Ela vai ficando comprida. Você vai criar uma ponta no seu arranjo todinha de folha, ó. Pra cima... Você vai pondo uma pra lá, uma pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Até você... E compridar essa ponta do seu arranjo. Feito isso, feito isso, você vai pegar duas pétalas. Se o arranjo aqui é na cor salmão, salmão não, é... Se essa ponta aqui é na cor bege, você vai fazer um botãozinho salmão. O botãozinho é muito simples, gente. Você pega uma pétala, ó, dá uma boleada nela, normal, igual você fez pra bolear as outras mesmo, tá bom? Tô boleando aqui porque eu não tinha mais pronta a boleada. Você vem aqui, pega duas pétalas, coloca uma sobre a outra, enrola, faz esse enroladinho aqui, bem enroladinho, ó, tá? Bem enroladinho, ó. Esse é o botão, tá? Ó. Bem enroladinho. Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez na tua vida, nunca assistiu um vídeo de Marilene, procura outros vídeos aí que você vai perceber como é fácil fazer flores, tá? E compartilha aí com as amigas, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí pra ajudar no crescimento do canal da Marilene Ensina, tá bom? Ó, chegando aqui, ó, você vai vir aqui, vai tirar um pedacinho do cabo desse coisa, desse botão. Só um pedacinho. Corta um pedacinho dele, sela aqui, ó, pra ele ficar quietinho aqui. Aí, você vai vir com o seu botãozinho e colocar ele aqui, ó, em cima das suas ponteiras de folha, ó. Coloca o seu botãozinho aqui. Eu coloquei dois botões, tá? Mas você, se você não quiser pôr dois botões, não precisa pôr. Aí aqui, ó, pra não deixar feio a ponta desse botão, eu coloco outra folha aqui, ó, em cima dele, ó. Tá vendo? Ele ficou aí. E agora, a gente vem com a folha e coloca aqui. Com a flor e coloca aqui. Olha aí. Olha que beleza. Aí, daqui pra frente, você já viu como que eu fiz lá no outro vídeo, né? Então, aqui acabou o arranjo dessa rosa. E agora, eu vou ensinar rapidinho pra você, hein, como que a gente faz um miolo pra essa rosa aqui, tá bom? Vou dar outra pausa, tá bom? Outra pausa pra ensinar como é que faz a ponteira, o miolo dessa rosa, tá? Pausinha. Peguei aqui meia pérola, tá? Aí, eu vou forrar essa minha meia pérola assim. Tá bom? Marilene, por que que você vai forrar a pérola? Por que que eu vou forrar? Porque eu vou bordar ela, minha gente. Eu vou bordar ela, então, pra bordar a meia pérola. Marilene, não pode ser uma pérola inteira? Não. Por quê? Porque vai ficar muito butucudo. Porque as pérolas que eu vou colocar aqui, são pedras grandes, gente. Não é pérolazinha pequenininha, não, tá? Lógico, se você for uma pessoa muito delicadinha e quiser fazer uma coisa muito delicadinha, muito mimimi, pode fazer. Ninguém te proíbe. O trabalho é seu, você faz do jeito que você quiser. Mas eu vou fazer aqui com pérola grande, por causa que eu não tenha agulha grande. Olha, é provável que esse vídeo pare daqui uns dois minutinhos. Sabe por quê? Porque o meu celular só cabe vinte e cinco minutos de gravação, tá? Então, é assim, gente. Você vai enfiando as bolas, ó, aqui, ó, as bolotas, e costurando elas aqui com agulha. Marilene, eu posso fazer com cola? Não. Por que que eu não posso fazer com cola? Porque, gente, em se tratando de pérolas, eu nunca aconselho você a colar. Meia pérola, tudo bem. Mas pérola, pérola, não. Sabe por quê? Porque a meia pérola, a pérola redonda, ela tem esse esmalte, né, em volta dela, que quando você passa cola nele, a cola fica lá no tecido, ele fica no tecido. E a cola, o esmalte da pérola fica no tecido e o tecido, e a pérola descola. Ela descola do tecido e pronto, vira aquela brambura. Ó, aí, gente, eu tenho aqui, ó, umas pedras grandes, uns, é, como é que chama aquele negócio? Um ponto de luz, ó. Eu tenho um ponto de luz, assim, pequeno, mas pra mim, pra esse tipo de agulha, eu tenho que achar um ponto de luz maior. Se eu achar pelo menos um aqui pra mostrar pra vocês como é que coloca, eu vou mostrar, tá? E contudo, entretanto, se eu não conseguir terminar esse bordado desse trabalho, por causa da noite que já tá chegando, ou por causa do tempo do vídeo que vai exceder aqui no meu celular, que ele só grava 25 minutos de vídeo, se eu não conseguir fazer o vídeo todo, você já fica ciente que você vai ter que costurar pérolas aqui nesse, nesse, nesse botão, até ele fechar todinho o, o, não aparecer nada da fita aqui, ó, não aparecer nada da bolinha aqui, tá? Você pode colocar as bolas maiores, bolas menores, você pode colocar a bola laser, bola de outra, é, aquela bola neon, pode colocar a bolinha neon, pode colocar a bola transparente, tá? Pode colocar mais strass, se você tiver, e você vai colocando tudo que você quiser aqui. Só não foge do tom, tá, gente? Não foge do tom da pérola, não pode colocar uma pérola preta aqui, por exemplo. Mas você pode colocar essa, essa leitosa, ó, essa pérolazinha leitosa. Se acabar o tempo do vídeo, vocês me perdoem, tá? Eu vou tentar fazer, hein? Dá like, se inscreve no canal, não esquece. É, eu vou dar uma pausa aqui agora no vídeo, pra mim ver se eu consigo terminar ele, é, mostrar ele depois de pronto pra vocês, tá? Olha, veja aí como ficou o meu miolo, ó, é um miolo butucudo, tá? Bem bagunçado, nada muito certinho, tá bom? Você terminou de costurar todas as pedras aqui em cima, ó, você não tá vendo nada mais da sua pétala. É lógico que você pode escolher outro miolo. Eu tô dando uma dica pra ti, né, pra você ver que pode fazer um miolo barato e fica muito bacana, ó. Aí você vem aqui, ó, abre as pétalas da flor assim pra fora, taca um punhadinho de cola aqui no meio e vem com o seu botãozão e coloca aqui dentro, ó. Como você forrou a sua meia pérola, ela não vai descolar daqui. Ela, o tecido que tá no fundo dela vai colar aqui nesse, nesse trabalho, ele vai ficar maravilhoso, ó. Tá vendo como ficou bonito? E assim, uma peça bem fácil de fazer, né? Se você tiver, por exemplo, eu tenho umas penas nesse tom, só não sei onde é que ela tá. Mas se você tiver umas penas nesse tom, você quiser pôr umas penas no mesmo tom da flor, ó, nas ponteiras, também fica bonito, ó. Você pode trabalhar com penas. Depois, se eu encontrar essas penas aqui, eu coloco e tiro a foto pra vocês verem. Eu tenho as penas dessa cor aqui. Essas penas, gente, e as penas eu sei informar onde compra, tá? É um parceiro do meu canal, que se chama Rei Momo, a loja se chama Rei Momo, fica na rua 25 de Março, que vende essas penas. É muito barato, é R$8,00 cada pena, tá bom? Então, ó, tá pronta a nossa ponteira da coisa. O restante do vídeo já está no canal, tá bom? Eu vou colocar lá agora esse daqui pra complementar o vídeo que tá lá, pra vocês não ficarem lá voando sem saber como é que faz o restante do trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E um beijão no coração, fica com Deus. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas e com as inimigas também, tá bom? Um grande beijo no coração, fica com Deus. Um grande beijo no coração, fica com Deus.